Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Estamos hoje aí pra fazer mais um teste no novo Mega Drive Mas dessa vez o teste vai ser com aquele sistema operacional Modificado, é o clock modificado do novo Mega Drive Que o amigo aí, o tal do Rafael Miller, né? Ele deu até entrevista pro canal Warpzone Disponibilizou o arquivo pra quem quisesse baixar E a galera já tá sabendo dessa situação E pediu pra eu fazer um vídeo sobre esse Sobre esse novo sistema do Mega Drive com o clock modificado Ver se realmente ele modifica pra melhor Se realmente fica bom Então vamos aí hoje fazer esse teste Vamos testar alguns jogos, inclusive alguns que já foram testados Pra ver como eles ficam agora Tá bom? Com esse clock modificado Então anotei até no meu papelzinho aqui A lista de jogos que a gente vai fazer E vamos tentar postar também Então vamos tentar fazer a comparação Como ele era com o outro clock, né? Com o clock original da Tectoy Então eu pretendo fazer isso com pelo menos uns dois ou três jogos, tá bom? Então acompanha aí o vídeo, tá bom? Pra você ver quais jogos serão esses E os jogos também que já foram feitos, né? Mas vamos ver como é que eles ficam nesse novo clock Primeira coisa que a gente nota É que não tem som O camarada simplesmente removeu o áudio do novo Mega Drive Muita gente reclamou daquela música do menu inicial, né? Eu particularmente gosto daquela musiquinha É a música do Thunder Force 3, da terceira fase Claro, não é idêntica do Mega do Thunder Force 3 Mas é uma versão modificada daquela música Mas eu conheço aquela música Eu conheço e gosto muito daquela música Mas por alguma razão O Rafael Miller não gostava dela e simplesmente removeu Na minha opinião Ele deveria ter deixado duas versões dessa ROM customizada Uma versão com a música e outra sem a música Outro detalhe que eu tenho que falar pra vocês, né? É o seguinte Nem todos os jogos ficaram diferentes Muitos jogos ficaram da mesma forma Um exemplo é o Comic Zone Ele continua com um som muito distorcido, né? Na verdade o som ele roda mais lento no novo Mega Drive E com essa modificação aí do clock Continua lento A voz e as músicas Então não melhorou em nada Tiny Toon foi a mesma coisa também Não houve melhora Continuou com um pouquinho de atraso ali no som O som continua rodando um pouquinho lento Apesar do jogo rodar normal Outros tiveram pequenas melhoras Outros de melhoras nenhuma E outros simplesmente pararam de funcionar Jogos que funcionavam Simplesmente pararam de funcionar Com essa modificação do clock Feita pelo Rafael Miller Bom, o primeiro jogo que eu quero mostrar pra vocês Vai ser um dos primeiros que eu mostrei também Nos testes do Mega Drive É o Veritex É um jogo que tem uma trilha sonora sensacional Criado por um dos meus compositores De músicas de jogos japoneses favoritos O Hitoshi Sakimoto E eu tinha muita curiosidade de ver Como ele ia rodar no novo Mega Drive E qual foi a minha surpresa ao ver Esse jogo roda sem música alguma No novo Mega Drive Com o clock normal, né? Da Tectoy Vamos ver como é que ele fica Com esse clock agora modificado Vamos lá? Então ele já entrou Primeira vista, sem música também Vamos ver então E aí, vocês estão ouvindo? Simplesmente O jogo que não rodava com som algum Agora está rodando com som irritante E eu tô fazendo merda Vocês estão vendo? O jogo que não rodava com som algum Agora tá rodando com som Simplesmente irritante Ele saiu de zero Pra um Quer dizer Ele não tinha som algum Não tinha barulho Nem música algum Com o clock normal do Feito pela Tectoy, né? Pro novo Mega Drive E simplesmente Com esse clock modificado Parece que isso habilita um canal de som E bem bugado, né? Só fica fazendo barulho Bem barulho irritante Quer dizer Não houve ganho real pra nós, né? Desse jogo Uma grande pena, né? A música deve ser bem complexa desse jogo A forma como ela é criada Pelo chip de som do Mega Drive Então infelizmente Eles não conseguiram Fazer isso aqui funcionar corretamente Nem com o clock modificado Você vai conseguir ter o som direito Desse jogo Vamos pro próximo então agora Outro jogo que eu queria testar É o Truxton Porque quando a gente fez o nosso teste, né? Da captura desse jogo Ele deu um tilt, né? Ele começou o jogo E começou a dar uns tilt na tela Ficou meio quadrado Cheio de quadrado na tela, né? Mas rodou Mas rodou mal Mas rodou Com som e imagem Mesmo com um pouco de tilt Vamos ver o que acontece? Joga nessa ROM Com o clock modificado Estamos aí E aí vocês estão vendo a música Parece que tá igual Como estava rodando O antigo clock A princípio tudo rodando normal, né? Jogo rodando direitinho É difícil chegar pra vocês E afirmar Que ficou perfeito dessa vez Mas até onde eu joguei Eu joguei um pouco do Truxton, né? Tentei chegar pelo menos no chat Passar a primeira fase E até onde eu joguei Com esse novo clock O jogo parece estar rodando legal Parece não dar mais algum tilt, né? Mais nenhum tilt Mas é cedo pra afirmar Só chegando até o final do jogo, né? Jogando mais de uma vez Em várias situações, né? Com videogame quente Trocando jogos várias vezes, né? E pra ver se ele realmente Ele vai funcionar perfeito Do começo ao fim Todas as vezes Mas nesse pequeno teste Como vocês estão vendo aqui, ó Ele tá rodando E eu já fiz outros testes com ele Ele rodou muito bem Sem apresentar outros defeitos Como ele apresentou, né? E vinha apresentando Pelo menos não travou nenhuma vez E nem apareceu nenhum tilt Como eu tô dizendo É cedo pra afirmar Que ele não dá nenhum tilt Mas a princípio Ele tá funcionando bem Ele tá funcionando bem Até onde eu joguei Ele não deu tilt Não travou Não ficou com quadrado na tela Tá tudo funcionando direitinho E a música com Com o tempo, né? Parece certinho Opa Foi só de falar Um tiltzinho ali Mas a princípio Nada grotesco Nada gritante Nada muito Nada muito assustador Vamos dizer que sim Tá rodando direitinho O Truxto agora Com esse clock modificado Ou mais ou menos Direitinho, né? Mais ou menos direito Eu quero dar um Chutezinho ali Num spritezinho ali Do item Mas a princípio O jogo como um todo, né? Pelo que tava acontecendo Antes Que o jogo tava travando Pô, apareceu um tilt Na tela ali grotesco, né? Tudo quadrado Agora pelo menos Tá dando pra jogar Mas é cedo Pra afirmar Que ele tá perfeito Mas tá aí A princípio Truxto Funcionando Vamos pro próximo Bom Vamos testar agora O Streets of Rage 1 Primeiro Com o clock Modificado Depois vamos testar Como ele estava Com o clock Antigo, né? Do que veio de fábrica Da Tectoy Vamos testar A abertura Deixar a música tocando Da abertura E depois vamos Deixar ela tocando No começo do jogo Porque o jogo Ele funciona Do começo ao fim Certinho, sem problema No novo Mega Drive De quanto a isso A gente não tem problema É, mas O problema Era mais a música Que parecia que estava Alguns sons Estavam um pouco Diferentes Na versão do Mega Drive Com o clock Normal da Tectoy Vamos testar então Agora a versão Com o clock modificado Porque muita gente Já conhece Já tem o novo Mega Drive E sabe como é o som Do Streets of Rage Com o clock normal Vamos ver agora Com o clock alterado Com o clock normal Com o clock normal Com o clock normal Bom, deu pra ver Uma grande diferença Pra quem conhece Como estava O antigo clock Deu pra ver Que existe uma diferençazinha Ali no áudio Vamos ver agora Na primeira fase A música da primeira fase Como é que ela é A música da segunda fase Bom, vocês estão ouvindo o som, né? Parece muito próximo ao som do Mega Drive real. Eu posso dizer que nesse Streets of Rage, houve realmente um ganho na qualidade do áudio. Pode-se dizer com afirmação. Podemos afirmar com certeza que houve um ganho no áudio do novo Mega Drive no Streets of Rage. Vamos testar agora como ele era antes dessa modificação. Vambora. E aí estamos de volta, vamos testar agora a versão com o clock normal da Tectoy. Vocês estão vendo, a primeira coisa que a gente percebe é a música, né? Da tela de fundo. Eu acho uma besteira o cara ter removido essa música. É nostálgica pra mim e pra muita gente. Vamos lá testar? Vambora. 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 Não precisamos nem deixá-la tocar toda, vocês já perceberam a diferença gritante, né? Agora vamos ver, jogando a primeira fase. E agora vamos ver, jogando a primeira fase. Alguns instrumentos do áudio parecem que estão com o tom errado, parece que estão fora do tom. Parece que alguns instrumentos saem do... não tem como explicar direito. Parece que estão fora do tom, parece que não estão no tom certo. Infelizmente, né? Essa é a versão da Tectoy, né? Uma pena. Mas realmente a versão do Rafael Miller ficou muito melhor com a modificação do áudio. Ficou muito, mas muito próximo do que é o som do Mega Drive real no Streets of Rage. Queria eu que esse clock tivesse sido modificado e consertasse o problema de áudio do Mega Drive em todos os jogos. Teria ficado fantástico. Mas como eu expliquei, muitos jogos, né? Como o Comic Zone, não teve mudança. Continuou com o áudio atrasado, né? E outros, né? Ficaram com tilt, né? Com o mesmo tilt gráfico. Ou outros que pararam simplesmente de jogar. Outros que funcionavam, pararam de funcionar. Quer dizer, então, é uma coisa meio difícil de recomendar. Mas vamos continuar nosso teste. No final, vou dar minha recomendação aí, final. Vou dar meu parecer final. Vamos testar agora o Sonic. E aí, galera, vamos testar o Sonic 1. Vai ser uma coisa bem rápida, tá bom? É a tela de abertura só e um pouquinho na primeira fase do som pra gente ouvir. Vamos ver como é que ficou? Essa agora é a primeira versão. É com o clock modificado. Vamos lá. E aí, vocês estão ouvindo o áudio na primeira fase. Muito próximo daquilo que é o Mega Drive real. Vamos dizer aí, algo em torno de acima de 90% do que é o som no Mega Drive real. Com essa modificação. Barulhando as argolas, matando os inimigos. Tá bem próximo mesmo. Tá bem próximo. Pouquíssima diferença. Vamos testar agora com o clock da Tectoy. E aí, estamos de volta ao... A ROM original do jogo com... Com o clock original. Da Tectoy. Vamos ver como é que fica o Sonic 1. Repare bem a voz do logo SEGA. Quando ela falar. E a música. Tente prestar atenção no som. Na música do jogo. E na música da tela de abertura. Repare bem. Repararam? Repararam que há uma diferença no áudio? Até o barulho das argolas é meio distorcido no novo Mega Drive. Com o clock original da Tectoy. Tá aí. Não impede de jogar. O jogo roda muito bem. Porém, tem uma diferençazinha pequena. Mas tem de áudio. Digo até menor um pouco que do Streets of Rage. Mas... Esse logo da SEGA ficou horrível, cara. Mas tá aí. Há uma diferençazinha de áudio. Nesses dois jogos, eu senti uma boa diferença. No Sonic e no Streets of Rage 1. Nesses dois, a diferença é bem grande. Acontece a mesma coisa nos outros Sonic. Sonic 2, Sonic 3. E também nos Streets of Rage 2 e 3. O mesmo tipo de diferença. O áudio, ele dá uma leve melhorada com esse clock modificado. Vamos testar agora mais um jogo. Um outro jogo que teve problema sério, né? No novo Mega Drive. Em matéria de áudio. É outro jogo que tem um som sensacional. É o Mega Turrican. O Mega Turrican, no clock original da Tectoy. Ele ficou com um som muito ruim. Deu uma perda considerável na qualidade do áudio. Nesse novo clock que o Rafael Miller fez. Temos um grande ganho na qualidade do áudio. Deixando o som do jogo muito parecido com o que é na versão original do game. Rodando no Mega Drive normal. Porém, vocês vão ver que ele vai dar um tilt gráfico terrível. Terrível. Vamos ver aqui pra vocês verem. Ouçam a música. Já estão vendo que o gráfico tá bugado, né? Olha o que vocês tem aí. O Turrican tá totalmente bugado. O gráfico tá tudo bugado. Do cenário, do personagem. Porém, a música fica praticamente perfeita. Tá praticamente idêntica à do Mega Drive real. Uma pena que eles não conseguiram, né? Que a gente não conseguiu ainda botar esse jogo pra rodar perfeito no novo Mega Drive. Mas tá aí, ó. Ele pelo menos tá funcionando o áudio perfeito. Com o clock modificado, com o clock original da Tectoy, a música deu uma perda enorme. A qualidade do áudio. E o jogo também tem alguns tilt gráficos. Mas não cheguei a esse ponto. Tá aí agora que vocês estão vendo. Uma pena, né? Um jogo de Snipe aí. Vamos ver como é que ele rodava no Mega Drive com o clock da Tectoy? Vamos ver. E tá aí, vamos ver agora com o clock da Tectoy como é que fica o Mega Turrican. Ali. Com o clock da Tectoy, o cenário fica com um pouco menos de tilt. Mas parece até que os personagens, os itens, ficaram com mais tilt ainda. Mas o principal áudio desse jogo ficou muito ruim nesse Mega Drive da Tectoy. Completamente distorcido. Uma pena, não dá nem pra jogar um negócio desse. Ficou muito ruim. Tanto no da Tectoy quanto no outro. Com o outro clock modificado, até melhora o áudio. Mas não dá pra jogar um jogo assim, cheio de tilt, né? Uma pena. Vamos testar mais um jogo? Bom, um jogo que não funcionava com o clock da Tectoy foi esse Felix Fix It. É um jogo, hack, né? Feito, baseado em cima daquele filme Detona Ralph, que tinha um jogo fictício chamado Conserta Felix, né? Uma coisa assim. E esse jogo não funcionava com o clock do novo Mega Drive. Era tela preta na hora. Vamos ver se ele roda? Agora com o clock modificado. E tá aí. O jogo funciona. Tudo bem que é um jogo hack. O Mega Drive não tem obrigação de rodar jogos hacks, né? Jogos feitos aí no fundo de quintal. Mas é interessante saber que um começou a funcionar. Como são muitos jogos, porque a biblioteca do Mega Drive é enorme, é humanamente impossível eu testar todos os jogos do Mega Drive e saber se eles funcionam ou não com o novo clock ou com o clock antigo, né? É humanamente impossível a gente saber, assim, em alguns testes, né? Se ele funciona ou não. Mas esse é um dos que agora começaram a pegar. E eu achei bastante interessante saber que esse aqui funciona agora. Então é uma surpresa, né? Saber que esse aqui agora funciona. O Conserta Felix. Olha o Detona Ralph ali. Ele vai subir e tem que consertar as janelas que ele quebra. Bem legal, bem interessante. Saber que esse aqui pega. Provavelmente muitos outros jogos agora que não pegavam devem funcionar. Mas pra testar todos eles é meio complicado, né? Testar um por um dos jogos que não pegavam, né? É uma coisa meio complicada. Mas a gente vai tentar aqui alguma coisa. Mas tá aí, ó. O Félix conserta Félix. Tá funcionando. Isso é que é importante. Vamos testar mais um último jogo aí. Um jogo que deu problema também no novo Mega Drive foi o Rei Leão, né? Vocês lembram? Eu fiz o teste dele e ele travou no meio do caminho, né? Vamos ver o que acontece agora com o Clock modificado. Se ele agora funciona. Se ele diminui o Stilt. Vamos ver? Tá aí, rodando. Nossa! Já travou pior ainda do que tava no outro Clock do Mega Drive. Já travou tudo já no começo. Bom, esse é um problema recorrente nessa nova atualização. Por isso que eu queria falar isso pra vocês. Bom, minhas considerações finais sobre essa atualização. Apesar de alguns jogos rodarem melhor com essa nova atualização, como o Streets of Rage e o Sonic 1, eu não consigo recomendar ela. Justamente porque muitos jogos acabam rodando pior por causa dessa modificação do Clock. Outros começam a travar de vez ou dar mais tilt ainda do que dava. Ou não tem melhora alguma no som. Ou melhora pífia, como foi o caso do Veritex. Que só botou o barulho irritante. O jogo sai de som nenhum pra um som irritante. Entendeu? Um barulho de um canal só irritante ali. Então quer dizer, não houve ganho. Quer dizer, só ficou basicamente a melhora pra esses dois jogos mesmo. Streets of Rage e Sonic, né? Pro resto, eu acho que não teve grande diferença. Mas o que eu posso dizer? Eu realmente não posso recomendar ela justamente por causa disso. Eu vou preferir manter a minha ROM original. Eu usei dois cartões de memória, né? Um está com a ROM original e o outro está com a ROM modificada, né? Então, pra fazer esses testes. Mas o que eu vou continuar usando vai ser a ROM original da Tectoy. Até porque eu não gostei desse lance dele ter removido a música dela do menu dos jogos do Mega Drive. Então, eu já não gostei disso. Sobre o ganho nas músicas dos jogos do Streets of Rage e o Sonic, eu particularmente tenho outros dois Mega Drives. Então, eu não vou jogar constantemente nesse novo Mega Drive da Tectoy. Esse novo Mega Drive da Tectoy é mais pra mim aqui em casa como um enfeite, né? Foi uma celebração pelo relançamento do console. Não é um console que eu fique jogando em cima dele martelando. Quer dizer, quando eu quero jogar Mega Drive, eu não vou jogar no Mega Drive esse novo Mega Drive da Tectoy. Ele é mais pra dar uma jogadinha, dar uma olhada, relembrar alguma coisa e guardar de novo. Pra jogar seriamente, eu jogo nos meus outros dois Mega Drives que eu tenho. Então, eu não vou perder muito tempo jogando nele. Então, essas melhores, essas melhores que houveram aí nesses dois jogos fica a cargo de cada um. Se é extremamente importante que você jogue Sonic e Geeks of Rage, só vai jogar eles mesmo, então talvez essa ROM seja pra você. E se você não tem outro Mega Drive também pra jogar elas. Mas no meu caso, eu tenho outros Mega Drives que são hardware reais e tudo mais, então não tem problema quanto a isso. Eu vou jogar neles. Então eu vou continuar usando a ROM original que a Tectoy mandou nesse Mega Drive novo e vou continuar usando ela. Um outro detalhe que eu queria falar é sobre aquele outro teste que eu fiz, sobre aquela ROM modificada, aquela ROM modificada não, aquele Titan Overdrive que o escrito pediu. Bom, o Titan Overdrive, eu falei que eu não tinha testado ainda no Everdrive, eu testei, pô, não vou botar aqui porque demora muito. E como é que ele funcionou? Eu testei no meu Everdrive, testei no meu Mega Drive, que tá com o Sega CDI 32X, e ela rodou até certo ponto. Lá perto do final, ela travou também, mas rodou praticamente todos os efeitos que essa ROM de teste, de efeitos, ela roda, que ela permite. Então quase até o final ela rodou no Mega Drive com o 32X encaixado. Aí travou. Aí eu testei ela de novo, executei ela de novo no outro Mega Drive que eu tenho, Mega Drive 1, sem nenhum acessório conectado, e rodou até o final, até os créditos finais lá daquela ROM. Então rodou perfeito. Mas no novo Mega Drive, eu testei também com o clock modificado, e não funcionou do mesmo jeito, ele trava no mesmo jeito, no mesmo lugar onde travou com o clock original da Tectalk, que eu testei no último teste, vocês viram. Então não houve ganho. Testei também o Vector Man, o Vector Man ele trava do mesmo jeito, ele fica cheio de tilt na tela, do mesmo jeito nessa ROM modificada, não houve ganho. Então eu percebi isso, muitos jogos não tiveram ganho algum. E alguns ainda ficaram pior, porque travam de vez, como vocês viram o Rei Leão. Alguns acontecem isso. E outros não tem modificação nenhuma. Como o World Heroes também continua sem som nenhum, entre outros jogos. Continua com tilt, pequenos bugzinhos, continua do mesmo jeito. Então pra mim não é vantagem, não é vantajoso. Eu particularmente agradeço, o Rafael Miller pelo esforço dele, mas, infelizmente, eu não vou usar essa modificação. E, sinceramente, não recomendo. Não recomendo, porque se ela modifica pra estragar outros jogos, não agrega nada, tá entendendo? Você vai trocar 6 por Medusa. Vai funcionar uma coisa melhor, mas vai funcionar outra pior, então não adianta nada. Então, é melhor continuar usando o serviço oficial da própria Tectoy mesmo. e esperar que um dia eles lancem uma ROM modificada, com o clock correto, pra funcionar praticamente todos os jogos aí que não estão funcionando. Vamos esperar um dia, ver se a Tectoy consegue fazer isso. Bom, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. O vídeo já ficou grande pra caramba. Agradeço vocês por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixe seu like. Caso não esteja inscrito no canal ainda e gostou do conteúdo, se inscreva também. Deixe nos comentários aí o que você achou, as suas considerações, sobre isso que eu falei. Pode concordar, pode discordar. Pode fazer o que você quiser nos comentários. Eu vou ler, tá bom? E depois eu vou tentar responder todo mundo. Tá bom, galera? Agradeço a vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.